Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar como você pode incrementar o seu brinco de argola ou criar um brinco de argola super estiloso com discos de fimo. Se você gostar do vídeo, deixe seu joinha, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os vídeos novos. Agora vamos aos materiais. Eu vou utilizar discos de fimo coloridos que são esses disquinhos emborrachados. Vou usar também esses rondeles de strass, são essas pecinhas, olha na lateral dela é toda cravejadinha de strass para dar um toque de brilho nesse brinco. Vou usar também cola instantânea para artesanato, vou usar essa daqui da Tech Bond e vou utilizar um brinco simples de argola, mas se você não tiver ela já pronta assim, você pode fazer o mesmo procedimento usando arame de mola. Eu vou pegar aqui o brinco de argola e vou começar colocando os discos de fimo. Eu vou separar eles de 6 em 6 e vai ser essa a divisão para eu colocar o rondel de strass. Mas essa distância, essa quantidade de disquinhos você vai escolher. Eu vou contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, vou juntar eles assim para ficar mais fácil de colocar e é só encaixar no brinco de argola. Lembrando que se você não tiver essa argola já pronta, você pode utilizar o arame de mola. Então coloquei aqui os 6 disquinhos e agora vou colocar um rondele de strass, dessa forma. Vou separar aqui mais 6 disquinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ajeito eles para ficar bem alinhadinhos e encaixa no brinco. E intercalo com um rondele de strass. E assim eu vou fazer sempre colocando de 6 em 6. Se você quiser colocar com menos quantidades ou mais quantidades, aí fica a seu critério. Aqui é apenas uma sugestão. E se você não tiver o rondele de strass, você pode estar intercalando com pérolas ou outras contas que você tiver aí. Eu vou continuar fazendo o mesmo procedimento até preencher toda a argola. Vou fazer aqui e já volto com vocês. Cheguei aqui no final. Para terminar de preencher esse restinho, eu posso acrescentar mais algumas também, porque aqui nessa parte eu preciso terminar com disco de filme para aderir melhor a cola. Então é só terminar de preencher com mais alguns, mesmo que seja mais que a quantidade média, né, de 6. Não tem problema. Olha, deixa ele até preencher toda a argola, assim já é o suficiente. Deixa eu tirar uma aqui pra ficar melhor. Assim já tá bom. Agora eu vou empurrar bem ela aqui pro cantinho assim, olha, pra deixar um espacinho pra eu passar a cola. Então aqui eu vou pegar a cola instantânea e vou pingar uma gotinha nesse espacinho aqui que ficou que eu empurrei, deixei eles bem grudadinhos. Aí eu pingo uma gotinha aqui na ponta pra esses disquinhos não caírem. E aí com a ajuda de um alfinete eu vou espalhar essa cola aqui, ó, em volta da argola. Pode até colocar um pouquinho mais de cola, tá? Mas não pode pôr muito pra ela não transbordar. E aí é só puxar alguns disquinhos pra ficar na direção de onde você pôs a cola e segurar um pouquinho até que a cola seque totalmente. Agora é só puxar aqui no final pra ajustar o espaçamento e todos ficarem bem juntinhos. Ele fica bem firme, olha, eu vou virar aqui pra vocês verem, olha, não cai, tá bem colado. E se vocês não tiverem tão argola, vocês façam o mesmo procedimento no arame de mola e aí ao invés do clipe, né, que não vai ter, vocês coloquem uma tarraxinha. Bom pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha, de se inscrever no canal e de compartilhar essa ideia. Muito obrigada por assistir, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.